O Samsung Galaxy A22 e o Poco M4 Pro 5G são dois celulares excelentes custo-benefício do momento. Mas talvez você pode ficar na dúvida, qual dos dois é o melhor pra mim? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Embora os preços dos celulares possam ser parecidos, temos diferença entre eles em relação a algumas características. Vamos começar falando do tamanho da sua tela. Aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma tela de 6.6 polegadas. Já aqui no Galaxy A22 nós temos uma tela de 6.4 polegadas. Então eu dou a pontuação da maior tela entre o comparativo para o Poco M4 Pro 5G. Só que embora a tela seja maior, ela não é a da melhor qualidade com relação ao tipo de tela. Por quê? Nós temos aqui no Galaxy A22 uma tela Super AMOLED. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma tela do tipo IPS LCD. Aí você pode se perguntar, mas Eliseu, qual é a diferença que nós temos nesses tipos de tela aqui nesses celulares? É o seguinte, aqui no Galaxy A22, por ter uma tela Super AMOLED, você consegue enxergar melhor o que está aparecendo no seu celular, mesmo no local com muito brilho, como por exemplo o sol. Sem contar também que os contrastes, o brilho, a experiência do celular também é diferente aos olhos. Isso não significa que a tela do tipo IPS LCD é ruim, não é isso. Então, ao tipo de tela, eu dou a pontuação para o Galaxy A22 como melhor no comparativo. Só que em relação à resolução, também temos aqui uma outra diferença na tela. Por que a tela do Poco M4 Pro 5G? É uma tela na resolução Full HD+, enquanto aqui no Galaxy A22 nós temos uma tela HD+. E mais uma vez, você pode se perguntar, Eliseu, qual é a diferença? Se você ver as imagens no Poco M4 Pro 5G e ver as imagens no Galaxy A22, você vai ter mais detalhes na imagem comparado ao Galaxy A22. Então, em relação à resolução de tela, eu dou a pontuação para o Poco M4 Pro 5G. E ambos os celulares têm na sua tela a velocidade de 90 Hz, algo bem legal para melhorar a sua experiência nos seus vídeos, nos seus jogos. Então, pontuação para os dois. Agora, vamos falar sobre a sua impressão digital. Ambos os celulares têm a impressão digital no seu botão Power, o botão de ligar e desligar o aparelho. Em relação à sensibilidade em si, para mim, de ambos são boas, não tenho como realmente definir qual é a mais rápida, porque a velocidade para mim foi excelente, o reconhecimento também foi excelente em ambos os celulares. Agora, vamos falar sobre o processador. Pois é, a potência que temos em cada celular. E olha, aqui temos um grande diferencial. E esse diferencial vai para o Poco M4 Pro 5G. Por quê? O Galaxy A22 tem o processador Helio G80 da MediaTek. Já aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos o processador Dimensity 810 também da MediaTek. Só que este processador aqui, ele é muito mais potente, é mais comum ele estar presente em celulares intermediários. Porque, embora o Poco M4 Pro 5G seja um baita celular, ele ainda está mais na casa do básico, só que com este processador intermediário. Eu vou deixar o link também na descrição dos testes de jogos que eu fiz, tanto com o Poco M4 Pro, quanto com o Galaxy A22. Sim, a diferença acontece. E eu posso te provar isso, pelo menos em teoria, com a pontuação da AnTuTu. Porque o Galaxy A22, aqui nos meus testes de benchmark, pontuou 203.126 pontos. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, a pontuação foi de 357.696 pontos. Olha, é uma diferença muito grande. Estamos falando aí de mais de 70% de potência a mais. E o que isso vai fazer de diferença para você? Vai melhorar suas experiências em jogos, vai ajudar que o seu celular não fique travando, já que temos um processador mais potente para isso. E sem contar que tudo isso num preço muito parecido entre os dois celulares. Com relação à memória, nós temos aqui no Galaxy A22 4GB de memória RAM. E o Poco M4 Pro 5G, você consegue versões para comprar 4GB e outras versões de 6GB. Eu vou deixar até o link na descrição de ambos os celulares também, para que você possa comprar em lojas confiáveis. O Poco M4 Pro 5G, eu recomendo você dar uma olhada na AliExpress e importar ele. Eu importei este aqui, fui taxado em mais ou menos 250 reais, mas já valeu muito a pena ainda assim do que comprar aqui no Brasil, que acaba sendo mais caro. Agora, com relação ao seu armazenamento, o Galaxy A22 vem com 128GB de memória RAM, que é uma quantidade excelente. e o Poco M4 Pro 5G também tem versões com 128GB e outras versões com 64GB de armazenamento interno. Agora, vamos falar sobre o seu sistema operacional. Aqui no Galaxy A22, nós temos o Android 11 de fábrica e o Poco M4 Pro 5G também. Então, você acaba tendo já o Android mais atualizado no momento, só que aqui no Poco M4 Pro 5G, ele opera com a MIUI 12.5, que é o sistema próprio da Xiaomi. E agora eu quero falar daquela parte que todo mundo fica esperando para saber como é a qualidade das câmeras de cada um deles. Pois é, temos diferença. Eu vou trazer um vídeo exclusivo só falando realmente sobre as câmeras, o que eu achei da diferença em imagem. Já fiz aí um comparativo e em breve vai sair no canal. Mas está aparecendo já algumas imagens para você e você já consegue ter uma noção como fica a qualidade em cada celular. Mas vamos para realmente os componentes que temos aqui dentro. Aqui no Galaxy A22, nós temos maior quantidade de câmera comparado ao Poco M4 Pro 5G. Nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels. Já a sua câmera frontal, ela é de 13 megapixels. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, na sua parte traseira, nós temos apenas duas câmeras, que é a câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular também de 8 megapixels e a sua câmera frontal é de 16 megapixels. Então, com relação a megapixels, o Poco M4 Pro 5G, embora tenha menor quantidade de lente, ele tem mais megapixels que o Galaxy A22. Você depois pode conferir todos os detalhes dos testes de câmera no outro vídeo, que se eu não postei, em breve vai sair no canal. Até te recomendo a se inscrever no canal e deixar o sininho ativado de notificações, que assim todo o conteúdo, quando eu lançar, você já vai ficar sabendo e a sentir as suas dúvidas para fazer aquela compra inteligente. E continuando falando sobre as suas câmeras, é interessante falar que ambos os celulares conseguem gravar em até Full HD, sendo que o Poco M4 Pro 5G vai se sair na frente com relação a vídeo, pelo menos em velocidade, porque você consegue gravar com a sua câmera principal a 60 fps, coisa que não é possível aqui no Galaxy A22. Agora vamos falar sobre a sua tecnologia, que eu já falei aqui várias vezes e para ficar definido. A tecnologia do Galaxy A22 é uma 4G e o Poco M4 Pro 5G é a 5G, pois é, é isso mesmo. Agora vamos falar sobre a sua bateria. Eu sei que você quer saber, e aí, quanto é que tempo eu vou conseguir ficar com esse celular sem precisar carregar? Uma parte boa para te contar é que ambos vêm com a bateria de 5.000 mAh. Dá para você usar o dia inteiro, sem problema, no uso moderado, no uso intenso, vai durar mais ou menos umas 12 horas cada celular. Só que temos um diferencial aqui no Poco M4 Pro 5G, porque ele vem com um carregador de 33 watts. Pois é, é uma baita potência. Agora vamos falar sobre as gavetas, os slots de chips e cartão de memória que temos em ambos os celulares. Aqui vai um ponto para o Galaxy A22, porque ele tem espaço para dois chips de operadora mais um cartão de memória microSD. Aqui no Poco M4 Pro 5G, você também tem dois espaços, só que você vai ter que sacrificar um deles, caso queira colocar um cartão de memória microSD. E um outro ponto também muito importante para se falar, e isso sim é muito importante se você é uma daquelas pessoas, às vezes que tem uma mão leve e acaba deixando o celular cair do chão, que é a questão da proteção. Aqui no Galaxy A22, nós não temos nenhuma proteção com relação ao Gorilla Glass. Aqui já no Poco M4 Pro 5G, nós temos a presença do Gorilla Glass 3, que se caso você não saiba, o Gorilla Glass é uma película de vidro que é colocada nos celulares para ajudar a evitar arranhões, e também quando ocorrer uma queda acidental, que ele seja danificado. É interessante também falar sobre o design, né? Temos um design diferente aqui, seja com relação ao formato das suas câmeras, seja com relação às suas cores, e até mesmo a textura. O Galaxy A22, ele pega muito marca de dedo, ele é totalmente liso. Já o Poco M4 Pro, embora seja liso também, ele tem uma textura diferente e não pega marca de dedo, é um formato fosco. Por mais que eu ponha o dedo, não apareça nunca nada, isso, na minha opinião, é algo legal, porque você não precisa ficar toda hora limpando o celular, mas ele também consegue arranhar, assim como o Galaxy A22. E agora com relação ao preço, e aí Eliseu, qual é o melhor, qual realmente é o mais barato? Nos aspectos gerais, o Galaxy A22, ele vai ser mais barato que o Poco M4 Pro 5G. Você consegue encontrar ele mais ou menos aí na casa dos R$ 1.200 a R$ 1.300. Já o Poco M4 Pro 5G, como eu falei, tem duas versões, a de 64 GB e a de 128 GB. A de 64 GB, você consegue encontrar aí por mais ou menos, para importar a R$ 950, R$ 1.000. E se você pagar a taxa, vai dar uns R$ 1.250. Acaba ficando a mesma coisa que o Galaxy A22. Só que o de 128 GB já vai ser R$ 1.200, normalmente na AliExpress, é claro que aí você pode, às vezes, conseguir uma promoção, um cupom. Então você acaba pagando um pouquinho mais. Mas se você viu o vídeo até o final, você percebeu que sim, temos uma diferença aqui com relação principalmente à potência entre os dois celulares. E sem contar também, né? Temos um som estéreo no Poco M4 Pro 5G. E já aqui no Galaxy A22, é um som mono. Então você vai ter uma experiência melhor em músicas e vídeos no seu Poco M4 Pro 5G. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.